Oi, Marciane. Bom dia. Bom dia, professor. A minha pergunta, vamos lá na pergunta, né? Uma ansiosa até hoje com a pergunta. É porque eu tenho o meu gênero, eu tenho pressão alta. E ontem mesmo eu estava até passando mal. Aí eu peguei, estou fazendo o curso MDF, né? E apliquei. O senhor estava aplicando na Vilma e eu apliquei nele. E aí eu fico sem saber qual ponto, né? Eu devo mexer, né? Mas é assim mesmo, geral, o todo, o alfício geral todo, né? Porque eu não sabia do ponto. Então você falou sobre pressão alta, a gente tem mais? É, ele tem pressão alta, Labritite. E aí, ontem eu fiz o que o senhor estava fazendo na Vilma, né? Que eu estou no curso MDF. Comecei na prática agora, né? E fiz isso no curso. E ela acordou dos que dormiu a noite inteira. Agora, eu vou devolver a pergunta para você. Qual é a sua dúvida, Marcela? Tem ponto específico para massagiar para pressão alta ou é eu fazer mesmo todo, igual a gente fez, todo o pé? Antes que eu te responda, eu vou falar uma coisa assim. A sua cliente ontem não estava bem. É o meu cliente, é homem, né? É o seu cliente. Ele não estava bem. Aí você fez a massagem e ele melhorou. Sim ou não? Melhorou. Hoje ele acordou, perguntei a ele, né? Que é meu gesto. Quanto que ele melhorou, Marcilene? Não perguntei. Ah, então fiquei... Perguntei. Isso. Ele está aí? Está, vou aqui. Opa! Zé, quanto você melhorou? Oi? Zé, quanto você melhorou de ontem para ontem? A respeito do quê? De um a dez. Da pressão e de um a dez. Pela noite de som. Eu não melhorei os dois, mas pela noite de som. Porque eu consegui, eu desmaiei. Não, apaguei. Apaguei. Está entendendo? Está escutando ele, professor? Apaguei. Beitei. Será que ele quer aparecer aí ou não? Quer aparecer com ele? Ah, meu Deus. Fala com ele aqui. Eu estou sem camisa. Não, mas eu posso falar, seu amor. Opa! Fala, fala comigo. E aí, companheiro, beleza? Fala comigo. Tranquilo. Fala aí. Jóia. Como é seu nome? É José Milton. Oi, José. Seja bem-vindo. A sua sogra aplicou a massagem em você ontem? Aplicou, rapaz. Cheguei ontem. Eu tenho um problema de pressão muito alto, né? Muito alto. E eu trabalho com construção. Ontem eu cheguei passando muito mal. E ela ontem jogou no sofá ali. Encantou eu no sofá e aplicou a massagem nos meus pés. Na hora, não houve reação nenhuma. Na hora, não houve reação nenhuma. Mas, como é que eu posso? Eu desliguei, apaguei. Eu sou muito ruim para dormir por causa da pressão. A pressão não deixa a gente dormir, porque ela é muito alta. Então, quando ela aplicou a massagem, o corpo relaxou instantaneamente. Isso aí relaxou. E eu consegui dormir. E por causa de uma boa noite de sono, né? Hoje eu acordei 80, 90% menor do que eu estava ontem. Tranquilo. Parabéns. Você está conversando? Parabéns, cara. Então, é isso que a gente ensina dentro aqui do curso, né? Da reflexologia podal. Que a massagem, ela dá um resultado muito rápido, né? E, obviamente, se você dormiu bem, certamente a sua pressão deve estar mais controlada hoje. Eu vou subir, eu vou medir agora, né? Eu vou subir lá no centro e vou medir. Aí eu passo a Marcilena e ela passa a informação para vocês. Mas a sua sensação de bem-estar agora, qual que é, José? Misericórdia? Você está doido? Eu estou com sono até agora, Marão. Estou com sono até agora. Deixar se eu dormir mais umas duas horas ainda. Estou bem demais. Bem, bem demais. Demais mesmo. E você acreditava que a massagem no pé tinha esse poder ou não? Sempre, sempre. Toda vida, quando a Marcilena... Sempre que a Marcilena falava o que ia fazer, né, neguinho? Eu falava, faz que esse negócio dá certo. Pode fazer que esse negócio dá certo. Sempre apoiei ela e agora ela está aí, dando show. Graças a Deus, tem ela. Pensa num gê empolgado. Pensar num gê empolgado. Poxa. Eu não era, Guia. Desse jeito, professor. Eu chego em casa e já já vou gritando. Chega ali que eu estou com problema para você resolver. Você vai deixar... Tem que aproveitar, cara. Tem que ser animado, viu, Marcilena? Poxa, não. Ter uma profissional em casa, nesse ramo, é bom demais, moço. Os benefícios que a massagem traz ao corpo e a mente é impressionante. A gente passa tanto tempo, é tanto estresse no dia a dia e poder relaxar com alguém que sabe o que está fazendo, né? Poder descansar um pouco com alguém que sabe o que está fazendo. Tanto o corpo quanto a mente já melhora um 100%. É bom demais. Muito bom. Cara, parabéns. Obrigado de você participar com a gente. É isso, certo? Parabéns. Parabéns para o senhor aí que está formando essa equipe aí. Show de bola e tem resultado. Viu que quem estiver começando aí no grupo aí, foca, cara. Foca que o resultado vem, porque é bom de absurdo, entendeu? E se for, e se for genro também... Pior ainda. Pensa que é bom. Com Deus, eu sei, tá? Cara, um bom final de semana para você. Oi, Marcilena. Você vai deixar o seu cliente folgado, hein? Mais ainda. Mais ainda. Ô, Jesus. Que bom. Então, o pessoal que está chegando aí... Deixa eu só dar uma orientação ao pessoal que está chegando. É importante que vocês, quando começarem a fazer a massagem, façam em casa, né? Com seus parentes em casa, com as pessoas mais próximas. Que essas pessoas, elas vão te dar um feedback verdadeiro daquilo que você está fazendo. E dos resultados que você alcança, né? Então, agora eu vou me atrever a perguntar para a Marcilene. Marcilene, quanto você está confiante em você? Uai, eu estou confiante em mim 100% e no senhor 1000%, né? Eu estou mais pegada no senhor, né? E você estava confiante assim sempre ou não? Não, assim... Antes eu ficava assim... Mas, gente, os povos não me dão nada. Os povos não falam nada. Os povos não me dão resultado. Você entendeu? A gente fazia... Ah, melhorei. Estou ótimo. Só... Não falava nada. Outra coisa, né? Que a gente quer ouvir, assim... Nossa, é bom demais. Vou passar por ano. Vou fazer assim. Aí a gente fica naquela expectativa. Tá. Então, anota uma tarefinha aí. Anota uma tarefinha. O tempo da colheita. Você acha que todas as coisas que se plantam se colhem no mesmo tempo? Não. Não, né? Tem planta que a gente planta hoje... Um pé de alface. Se você plantar hoje, daqui 45, 50 dias dá para cortar já, né? Talvez até menos. Um pézinho de alface. Agora, se for plantar uma outra coisa, um pé de couve já demora mais. É verdade. Um pé de outra coisa, um rabanete, uma beterraba, uma mandioca. Leva quase um ano. Então, para tudo em nós, tem o tempo de colheita. E cada cliente... Anote aí. Cada cliente, cada cortesia que você der, tem um tempo de colheita. Para alguns clientes de cortesia, a colheita pode ser instantânea. A ponto do cliente já querer agendar com você. Ou a ponto até do cliente tirar uma nota de dinheiro do bolso e te pagar. Você vai falar, não, mas é cortesia. Não, não fala isso, não. Então, agradeça e pegue. Nunca diga, não precisava. Se você começa a dizer, não precisava, você está negando a sua colheita. Poxa, eu estou plantando, eu quero colher. Então, tem cliente que você vai... Preste atenção. É um recado para você e para todo mundo. Tem cliente que você está dando cortesia. E o cliente, de tão satisfeito que fica, ele tira uma nota do bolso e dá para você. Não se assuste se essa nota for de 100 reais. Porque o cliente sente na hora. Ele sabe que vale. Pessoa vivia sofrendo. Por exemplo, pessoas que sofrem com fibromialgia há anos, 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 anos. Você vai lá, faz um protocolo bem feitinho, bem caprichadinho. Nossa, a pessoa se vê livre. Assim, ó. Dá vontade. Dá vontade dela é dar o que ela tiver para você. Só que cada cliente tem o tempo de colheita. Então, para aqueles clientes que ou às vezes nem comenta, ou às vezes nem marca um atendimento, ou isso, aquilo, ele está no tempo dele. Quando ele sentir dor novamente, ele vai lembrar de você. Aí ele vai te ligar. Ou ele vai correr para a farmácia. Ele vai tomar duas ações. Ou ele vai te ligar, ou vai correr para a farmácia, ou vai para o postinho da cidade aí, para um atendimento, para tirar a dor de alguma coisa. O que você acha que ele vai fazer? Me ligar? Não sei. Pode ser. Não sei. Então, você tem aí... Pensa assim, eu tenho pelo menos... Eu tenho a minha concorrência. É a farmácia da esquina. Ele vai lá comprar alguma coisa. Eventualmente, tem medicamento que a farmácia vende e não precisa ter receita. Ou ele vai para o postinho de saúde, ou ele vai continuar com a dor, ou ele vai te ligar. Então, você tem que trabalhar para vencer essas concorrências. E como que você faz isso? Fazendo aquilo que está dentro do método. Aquilo que está no método SPO. Dando atenção, carinho, respeito. Se mostrando profissional. Fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Tá bom? Certo. Beleza. Te ajudei? Nossa, e muito, 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 muito. Agora eu vou ficar mais... Comecei a ser tranquila. A hora que eu for fazer lá, eu não vou ficar pensando assim. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Eu vou fazer, vou dedicar ali. Isso. Com essas coisas. Até ficava com amor. Com mais amor ainda, né? Isso. Porque o cliente, ele percebe. O nível de entrega que você está tendo para ele ou para ela. E o cliente, ele retribui. No tempo dele. O tempo dele é o tempo da colheita. Entendeu? Com certeza. Então, já que existe o tempo da colheita, existe o tempo da semeadura. Eu só colho aquilo que eu planto. Se não plantar, não vai colher. Não tem jeito. Não dá para colher na horta do vizinho. Não dá. Não é? Não é verdade. Não dá para colher na horta do vizinho. Tem que colher o que está na minha horta. Aquilo que eu estou plantando. Marceline, brigadão. Sucesso para você. Obrigada, professor. Gratidão. Obrigada, professor. Obrigada, professor.